Só o cemitério, por enquanto nada. Cadê a Randi? Eu já vi ela lutando e é brabo. Não tem nada por aí não. Ah, tem que pegar os loots. Opa! Já dava uma flechada na cabeça e... Por que ela foi pra lá e saiu matando a galera toda? Ih, não é a Randi. É, vai rolar o... Ih, caramba, eu tô meio no machado. E você é? Eu sou aquele que vai te matar. Ou pelo menos vai tentar, né? Seu oponente. Vamos lá. Por isso que eu me saio melhor com os dois machados, um em cada mão. Tô dizendo. Quebrou o machado. É melhor você usar seus machados mesmo. Um em cada mão. Eu falei que era pra ter dado uma flechada de longe. Já diminuiu o life dela já. Então, olha só, a Randi V é boa com o machado? Ela é... muito melhor que você. Por bem que a Randi V podia aparecer aí pra dar uma ajuda pra nós, né? Eu prefiro a lança. E eu prefiro os dois machados. Caraca, ela tá tirando onda, velho. Caraca, você prefere outras armas? Onde arranjou a lâmina? Não te interessa, rapaz? Caraca, a mulher defende tudo. É, tá na hora. Puxa. Caraca, hein? Na hora, maluco. Ah, corre, bicho. E ela tem lâmina também. Acho que temos que falar sobre algumas coisas. Bom... Se for preciso... Os dois são assassinos. Só que a mulher tá matando a galera toda da ilha, pô. Corre. Como se chama? Imagino que você seja um dos ocultos. Não exatamente. Mas, admiro o trabalho deles. Vai morrer junto com eles. Vamos voltar a lutar. Não sou um oculto, mas tenho amigos que são. Meus objetivos costumam se alinhar com os deles. Imagino que os seus também. Não confio neles. Mas não sei se confio em guerreiros com tantos segredos. Prefiro métodos mais diretos de batalha. Percebi. Você ainda não me contou por que está aqui depois de vir. De onde? Viajei bastante. Faz muito tempo desde que vim de algum lugar. É, todo mundo viajou. Veio de algum lugar. Aí é ótimo. Tempo já foi meu lar. Tempos atrás. Vim procurar um artefato antigo que anda causando muitos problemas para o povo dessa ilha. Então ela está ajudando-os. Eu achei que ela estava matando a galera. A macumbeira lá não sabe de nada não. Vim essas pessoas acabarem umas com as outras por loucura e falta de sono. O artefato que estou procurando é o culpado. Eu encontraria ele rapidinho. Mas a névoa está deixando as coisas... Difíceis. Quase impossível. Se é tão fácil para uma maldição atrapalhar você, como vai enfrentar o reino dos espíritos e dos sonhos? Uma maldição? Conhece bem os segredos daqui então. É, conheço mais ou menos. Tem uma amiga ali. Você... o quê? Ouviu alguma coisa? Não. Não. Escute. Algo me disse que devemos trabalhar em equipe. O que está dizendo isso para você? Ela vai te matar depois, hein? Cuidado. Você quer o fim dos pesadelos. Eu quero o artefato que está causando tudo. Me ajude a espantar a névoa para achar ele. Depois de um encontro do mistério, devo acreditar que você não está causando os pesadelos? Eu juro que vim acabar com eles. Vou ajudar você. Por hora. Por hora. Está aí. O que a gente tem que fazer? Vai. Destrua o símbolo amaldiçoado para livrar a área da névoa. E cadê o símbolo amaldiçoado? Está parecendo que é ela né? Uai, que estranho bicho. É isso aqui, será? Vamos tentar seguir a luz. Símbolo. Deve estar no alto dessa parada aqui. Ah, forçar a abertura. Ela vai me ajudar. É claro. Aqui. Sarah está amaldiçoada. Encontre justos de origem. Já achei. Você é bem forte. Já devia saber disso. Acabei de encurralar você numa luta. E tem um ego mais forte ainda. Não me surpreende. Bora descer. É pra lá. Cheio de loot. Por muito tempo. Opa. Ih, caramba. Sai, 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 sai. Acho que eu tenho que botar essa paradinha aqui. Vamos lá. Ou será que eu tenho que jogar ela ali? Ó, pra cima não tem nada. Isso aqui vai dar uma explosão. Falei. Tá, vamos tentar de novo. Vou colocar aqui. Vou pular pro outro lado. E vou tentar ver se é isso aqui. Vou esperar o fogo pegar. Se não for, eu tento outra coisa. É, não era isso aqui. É, não era isso aqui. Tá, então vai ser alguma coisa pra cá. Vou aproveitar que eu tô aqui pra saquear, né? Ela sumiu. Eu sei, tô sabendo que ela sumiu. Ih, ele ficou preso. Que beleza. Olha o bug, Ubisoft. Tá, tem uma coisa pra cá. É aqui, né? Tá, eu tenho que botar o negócio então pra cá. Vamos lá pegar. Aí se eu soubesse, eu já tinha vindo pra cá logo no início, né? Vamos lá, se protege aí. Eu vou me proteger aqui. Ah, tem um símbolo ali. Calma, vamos esperar o fogo passar. Isso. Pronto, no alvo, hein? Eu acho que é ali, ó. Eu fiz quase tudo. Você está me dando nos nervos, sabia? Deixei você me ajudar. Vamos lá. Coletar, ração cheia, flechas. Calma aí. Vamos ver se é boa mesmo de briga. Aí, deu o loot. Bora, amigo. E aí, não vai, não? Bora. Opa. Ah, velho, corre, bicho. Eu não estou conseguindo dar o golpe. Aí. Vamos ver. Cuidado, eu estou matando todo mundo sozinho. Amiga, você não conseguiu pegar algum cara só? Fale com Cassandra. Não é essa que está aqui? Fala aí, Cassandra. Ah, tá. Tem que sair. Fala com ela lá fora. Cheio de segredos, Cassandra. Parece é mesmo que alguém estava falando com você na luta. O artefato. O artefato que estou procurando provoca coisas estranhas. Mas vai ser mais fácil achar ele agora que a névoa se foi. Forasteiros não conseguem vasculhar as colinas. Pronto para aceitar ser meu guia? Não falei isso. Preciso de mais informações para ajudar. O que exatamente é o artefato? Quanto menos souber, melhor. Melhor para você. É que a minha confiança tem que falar. O artefato é um objeto muito poderoso que os velhos deuses deixaram aqui. Deixaram na ilha para devastar o mundo. O que não nos afetou? Ah, é boa pergunta. Só que eu fiquei meio lerdo, né? Acho que afetou sim. É difícil explicar, mas artefatos assim podem causar efeitos diferentes nas pessoas. Muitas são corrompidas. Pode ser que a nossa força seja parecida. Mas com ou sem pesadelos é melhor tomarmos cuidado com seu poder. Tá bom. Como vamos achar? Deixa comigo. Encontrar esses artefatos é o meu chamado há um tempo. Desenvolver um talento para rastreamento. Sem a aura vai ser ainda mais fácil de rastrear. Se o artefato é antigo e foi deixado aqui, sabe-se lá há quanto tempo. Por que só está criando problemas agora? Loki ficou entediado? Que cara séria. Na verdade, eu não sei. Tem que voltar lá para dar uma surra nele. Esses artefatos vão ser ativados. Talvez tenha mexido nisso. Muitos são atraídos pelos poderes dele. São tentados. Vamos logo atrás dessa parada. Não vamos perder tempo. Qual o próximo passo? Sem a névoa vou conseguir rastrear o local do artefato com mais facilidade. Mas, Anne, darei uma outra olhada na igreja. Vou tentar descobrir mais sobre essas terras estranhas. Encontro você entóbito. Estudar uma igreja não vai ser o suficiente para conhecer melhor a ilha. Mas tudo bem. Vejo você daqui a pouco. Beleza. Concluímos mais uma missão. Agora tem que ir... 800 para lá. Ah, tem uma águia aqui. Tchau. Tchau.